Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Não! Não! Oh! Fiquei a essa! Ele é um clã! Tem muita gente! Aquele cara... Eita, blazer. Agora fodeu. Tem que correr. Agora tem que correr muito. Aquele carinha que tava falando com ela no VoIP tinha acabado de chegar. É, infelizmente não vai ter como entrar em Novigrad não, velho. Pra tentar farmar esses corpos. Tem mais dois ou três vivos ainda. Ah, lá em cima do prédio, ó. Olha lá. Nossa, tem que matar aquele, velho. Em cima do prédio. É, já dei a volta. Eu tô em um local totalmente diferente, só que tinha um cara no prédio ali, ó. Eu tô com fome, não vai dar certo, velho. E aí, minha estrategia. O que é isso? Baby. Eu errei esse tiro. O cara está se movimentando e conseguiu arra o tiro. Uma treta. Deixa tretarem. Ela está comendo. Bora. Pough. Pensavaas muito naquele do primeiro. P lloro disso aqui. Documents problemas problemas para mim mesmo. Me devemos incluir uma guarda para mim mesmo para mim mesmo. Alô? Eu acho que eu iniciei uma treta agora, viu, mano? Caramba, eu não consigo entrar aqui Nossa, restartou o servidor, mano Não acredito, velho Que treta é essa, velho? Agora todo o loot que tava no chão já era, velho Vou tentar voltar pra ver Depois de ter restartado o servidor Eu fui até o local de onde eu matei o último player E pela minha surpresa, tinha uma mochila cheia do loot Eu não sei por qual motivo, mas o último cara que sobrou da treta ali Não foi buscar esse loot, cara Ficou tudo ali pra mim, praticamente Eu tô querendo voltar lá, ver se tem mais alguma coisa Mas já peguei praticamente tudo que tava ali Nossa, tem muita coisa aqui, mano Muita coisa, acho que ele dropou Vou ficar nesse canto aqui, ó Cara, quanta coisa eu lucrei agora Ó, o tiro foi bem na minha esquerda aqui Pode ser que o outro cara agora logou Mas por que que ele atirou, não sei Já tô bem safe de loot Vamos lá ver se a gente encontra esse último cara agora Se for ali no prédio, ferrou, cara Tem muito, muito apartamento Zumbi agrado aqui, ó Foi aqui que ele atirou, então, de Scorpion É, sabemos que tem cara aqui, mano Agora, qual andar? Não vou saber Achei já Acabou de passar na mira Olha ele ali, ó Desmaiou Agora morreu Eu vou descer lá pra ver, mano Eu acho que só tinha mais esse cara Ou ele pode estar com um amigo ali no prédio Vamos roxar pra ver Se é esse cara que faltava Tem corpo fedendo aqui, mano Não, aparentemente não tô ouvindo nada Nem um passo, nada Ele pode estar intocado em algum lugar aqui, ó Ou esse cara tava sozinho, né Eu vou cortar o corpo Pra parar um pouco o barulho Tem dois corpos aqui Olha, esse morreu bugado É, tava com duas snipers, né Uma mozinha e uma CR É, pode ser o cara que faltava, cara Do clã, não sei Ou esse cara apareceu aqui Aleatório e morreu Não sei também Mas deu bom a play, cara Tava sem nada Praticamente sem loot Já saí com uma CR, já Rendeu a play Valeu a pena Tretar com o clã, mano Show de bola T серia Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL